Música Meu olhar adivinou, vejo a mão do Mestre Vão viver, vão morrer, vejo a mão do Mestre Na poesia, na canção, no puçado coração Sinto a mão de Deus, vejo a mão de Deus A emoção que estou sentindo, vejo a mão de Deus Ao saber que estou me ouvindo, vejo a mão de Deus A emoção que estou sentindo, vejo a mão do Mestre O ano vai e o ano vem, fica a mão do Mestre Sobre nós a proteger, sobre todos posso ver Vejo a mão do Mestre Vejo a mão do Mestre 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 Mestre